Muito obrigado Sr. Professor e muito obrigado a Maria João para a grande tristeza dos meus alunos que vão fazer o exame às 6h30 aceitar trocar isto. E muito obrigado a toda a organização, obrigado à CMVM, ao Centro de Investigação de Direito Privado e pronto, o que me traz aqui hoje é exatamente este tema de relacionar um bocadinho a regulação com o desenvolvimento de fintech e o que é que o mercado internacional nos pode trazer e o que é que nós também poderíamos fazer no mercado nacional. Em termos de agenda é basicamente isto, o quão importante é a regulação, se devemos regular ou não, é uma pergunta que muitos empreendedores fazem e que faz sentido fazer e vamos dizer que sim, obviamente. O que é que se passa a nível regulatório europeu, o exemplo da FCA, que é um excelente exemplo, depois investigar um bocadinho aqui as sandboxes, as innovation hubs, os accelerator hubs e os problemas, este problema de arbitragem, portanto, tem havido aqui algum arbitragem regulatória e de como é que podemos saltar por cima disso. Olhar para o exemplo específico dos challenger banks e o que é que isso está a trazer para o mercado e por fim, obviamente, perceber aqui um bocadinho para Portugal o que é que podemos fazer. E portanto, sem mais demora, começando aqui já pela importância que a regulação tem e que tem tido, e aliás, esta imagem da FCA não é por acaso, é exatamente alguém a limpar a casa e como eles decidiram limpar a casa depois de um momento de uma crise financeira e muitos, se forem a um banco, ou se trabalharem em consultoria, ou escritório de advogados, vão ouvir falar das queixas, das enormes queixas mesmo das associações de bancos em relação ao tsunami de regulação. E aliás, e tem alguma razão, se olharmos a quantidade de legislação que está a vir toda ao mesmo tempo. Aliás, com um schedule não muito alargado, portanto, até maio temos o PSD2, a MIFID, a GDPR, tudo de legislações muito pesadas, que muitas delas implicam a cross regulators alterações profundas no funcionamento, é normal que os bancos se sintam pressionados e haja muita crítica em relação à quantidade de regulação e que é para acabar com os bancos, etc. Mas quer dizer, faz sentido ou não? E na minha opinião, obviamente, há uma razão por trás, não é? Por acaso que vimos da crise financeira em que alguns dos maiores nomes que toda a gente dizia é impossível fecharem, too big to fail, fecharam. Temos drivers fortíssimos, a economia alterou-se profundamente, temos uma economia de dados em que 90% dos dados foram criados nos dois últimos anos e que basicamente, pela primeira vez, os dados que podem ser usados passaram aos que não podem ser usados. Portanto, temos uma economia de dados muito profunda. A user experience, portanto, a experiência de utilização é absolutamente mandatória. Todos nós temos Facebooks, Google, Amazon, etc., Netflix, Spotify, YouTube. Portanto, coisas que nós temos habituados a uma ótima experiência de utilização em que paramos um filme no segundo e queremos ver um filme nesse mesmo segundo noutro device, no telefone, no que for. E, portanto, a banca também vai sofrer um bocadinho esta pressão desse lado e estas empresas, os GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, a tentarem meter aqui o nariz no mercado financeiro. Também é mais pressão. Portanto, além da regulatória, além da user experience e não é por acaso que já há Amazon Payments, Amazon Landing, Amazon Cash, Amazon Reload e que recentemente anunciaram com a J.P. Morgan para todos os americanos vão ter uma conta bancária para todos os clientes. Se quiser usar, usa. Se não quiser, não usa. É um bocado como a Drive da Google. E também não é por acaso que vários CEOs de bancos estão preocupados e até usam a metáfora do restaurante. Portanto, os bancos vão ser regulados e estão a ser altamente regulados. E se a Asai vier, vai regular a cozinha, não é? Que é onde estão os bancos a cozinhar tudo. Mas quem recebe a grujeta é quem está a servir às mesas, que são estas fintechs, estas gafas. E, portanto, há aqui muitas críticas e muita gente pede um level playing field para equilibrar o que estão a fazer os bancos e as startups. Mas, quer dizer, se pensarmos um bocadinho, o banco, se quiser, pode fechar e abriu só a parte do front-end, não precisa ter o back-end. E, portanto, vai haver aqui uma grande regulação, mas a verdade é que este driver da user experience, da simplicidade, da facilidade está para ficar até mais do que o blockchain que estava aqui a ser dito. O blockchain é só uma forma de o conseguir. E, especialmente, isto torna-se especialmente vinculativo com o PSD2. Não sei se estão a par e achei alguma coisa muito interessante para investigarem, mas que vai criar novas figuras, mas, basicamente, vai desintermediar este monopólio de informação que os bancos tinham. Isto é, qualquer player, desde que certificado, e, portanto, que siga Strong Customer Authentication, portanto, o cliente dizer sim, eu quero, qualquer player poderá ir buscar informação ao banco, ver o saldo, as transferências, etc., e poderei consultar toda a minha informação de todos os meus bancos num só sítio. Portanto, há aqui um corte de relação dos bancos. E, portanto, todos estes medos são medos que fazem sentido. E, aliás, nós corremos o risco em Portugal daqui a uns anos não temos nenhum banco para regular, porque também não temos nenhuma empresa de automóveis cá. Portanto, quer dizer, não me admiraria muito, dada a necessidade que há de economias de escala que isso pudesse acontecer no espaço de 15 anos. em termos de... é preciso regular, obviamente, não há dúvida nenhuma. Aliás, esta frase é largamente citada nos reguladores europeus e eu concordo plenamente. Same risk, same business, same rules, portanto, same regulation. Mas a questão é como é que isto se faz e muitas destas fintechs e muitas destas empresas que estão a tentar arrancar querem exatamente ter... serem reguladas by design. Até para ser uma vantagem em relação aos bancos que ainda se estão a adaptar. e, portanto, obviamente, cá há um lado bright side da fintech que é a facilidade que temos no dia-a-dia ou mesmo para economias em que não há infraestrutura bancária providenciarmos esta infraestrutura como é o caso do MPEDS para criar contas bancárias em que 80% da população quase já tem este sistema e que não havia bancos. Quer dizer, a bancarização deste país é muito, muito curta e é muito interessante olharmos para a quantidade de fintechs. Nós fomos descascar o que é um banco desde a parte dos pagamentos ao investimento aos créditos quer dizer, já há mil e uma fintechs a desenvolver cada uma dos verticais obviamente vai haver um esforço de bundling ninguém quer ter 50 aplicações mas são muito boas muito eficientes e muito baratas a fazer cada uma destas coisas. Obviamente, depois também há o dark side e isto é muito necessário à regulação falaram aqui dos icons falaram aqui dos scams que há eu trago aqui, por exemplo, o Petro está a correr bem acho que o preço tem andado bastante volátil mas o Petro foi emitido pelo governo da Venezuela não se conseguia regular não se conseguia financiar no mercado aliás, tem ali embaixo o símbolo do governo da Venezuela está certificado e quem quiser comprar já pode comprar uma security token que indexa o preço do petróleo da Venezuela portanto, quer dizer, isto tem obviamente muitos desafios de enforceability o landing club também esteve envolvido num escândalo muito grande aliás, que provocou a alteração do CEO e tudo portanto, quer dizer e é muito interessante que se fizer uma pesquisa rápida no Google how to create a NICO in five steps e fazer um scam à volta disso é bastante fácil está bastante divulgado a literatura no Google obviamente também há países a tentar entrar nisto a própria Estónia tentou lançar o Eastcoin indexado a um euro portanto, é uma security indexada a um euro que está depositada num banco toda a gente sabe obviamente o Mario Draghi não achou imensa piada porque estamos a criar base monetária além do ECB se isto pegasse de moda poderia ser complicado mas a verdade é que o investimento em fintech e como se viu nos ICOs não para de crescer semestre após semestre e rondas cada vez maiores e portanto e o agtech também obviamente com este tsunami a ganhar bastante importância são áreas para olharmos com atenção até que estes players que ninguém acha que sejam estúpidos portanto, até acham bastante inteligentes a Google, Facebook, etc se repararem têm investimentos em cada uma das áreas que eles acham mais leading através das suas capitais de risco e que isto é um leading indicator muito interessante para onde é que estão a olhar agora, criar todo este ambiente sinérgico e quase team player entre o regulador entre as rectex os bancos as fintechs ainda temos muito trabalho pela frente mas isso é que vai permitir e estou muito interessado para ver o que é que será esta banking union esta capital market union enquanto tudo estiver smooth e a funcionar e de forma digital vai ser fantástico até lá vamos ter um processo de transição enorme e bastante custoso para os bancos e para os reguladores aliás, é sempre inteligente trazer para uma apresentação uma frase de Darwin ou de Einstein então trago a de Darwin nesta casa e obviamente é esta questão não são os mais fortes que ganham que se adapte mais rápido e os próprios reguladores estão a ter que se adaptar muito e é exatamente aí que eu entraria agora regulação obviamente que se nós formos olhar e se para o lado do crowdfunding há imensa literatura sobre todos os países o que é que está a passar e foi amplamente discutida hoje para o lado das cryptocurrencies qual é que é o melhor regulador para o lado do que é aqui uma uma aqui um bocadinho este movimento europeu de tentar criar este level playing field europeu para o crowdfunding poder ganhar escala na Europa e aqui uma comparação que infelizmente nós não estamos muito bem ranked a nível europeu para o crowdfunding mas quer dizer trago aqui um overview geral e uma série de temas desde mais do que só a regulação que é o primeiro fator mas também a capacidade de ter capital a infraestrutura a adoção dos clientes e Inglaterra é tido como um exemplo então eu gostaria de entrar um bocadinho com mais detalhe no que é o exemplo inglês mas também só sublinhar que os reguladores estão a nível mundial com a imensa dificuldade em adaptar-se e lá está a metáfora de Darwin a ter talento suficiente ou talento adaptado para perceber estes novos desafios e portanto também este processo de adaptação está a ocorrer a InLog quer dizer a FCE gastou 1.8 milhões com este projeto da Sandbox portanto não é um budget curto é um budget que mostra a importância que estão a dar e é muito interessante aqui duas atitudes que na gíria muitas vezes se acaba por dar aos reguladores obviamente que é uma atitude nobre tentar não vamos prevenir as más práticas e vamos proibir uma série de comportamentos mas às vezes acabamos por limitar o desenvolvimento do FinTech e a FCE teve uma atitude muito ok vamos vamos tentar trazê-los para perto de nós e ver o que é que eles fazem e aprender com o exemplo deles e ao mesmo tempo regular by design e é aqui um bocadinho isso que eu vou tentar partilhar em relação ao exemplo da Sandbox da Innovation Hub que eles criaram e portanto um princípio base é basicamente mais do que estar a dar uma solução um suporte para a experimentação e ver o que é que está a acontecer em ambiente controlado com poucos clientes e perceber se calhar a aplicação de uma licença que já existe quer dizer se eu quiser abrir um banco já há bastante literatura sobre isso se eu quiser abrir uma coisa que está um bocadinho numa gray area é que é dificuldade e aí é que está a inovação são nesses pontos portanto não nos enganemos que as licenças que já existem são as suficientes para seguir neste momento muitas das coisas e é muito interessante ver como é que até há muita tecnologia a ser desenvolvida para ir de encontro ao compliance e portanto substituir os batalhões de pessoas que estão a trabalhar nos compliance hoje em dia é portanto outro problema de emprego e é também muito interessante como é que estas Sandbox trouxeram as pequenas fintechs que não tinham interlocutor do lado dos reguladores para terem esse interlocutor além dos bancos que já tinham e poderem trazer e pelos vistos está a correr bem porque a Inglaterra continua a ser o principal ou o principal hub europeu de financiamento e um dos maiores a nível global mas não nos enganemos de achar que isto já vem de sempre não o primeiro draft o primeiro embrião de projeto começou em 2014 e a primeira versão desta FCA Sandbox foi lançada não há muito tempo em abril de 2016 portanto não é algo que já sofreu muita experimentação mas o que é esta Sandbox que tanta gente fala e eu trouxe aqui estas três caixinhas para explicar um bocadinho melhor a Sandbox basicamente permite-se que que a empresa que está a experimentar e quando eu digo empresa é realmente no sentido lá pode ser uma fintech pode ser um banco pode ser seja quem for testar num ambiente que pode ir um bocadinho além da lei um bocadinho não tenho bem a certeza que estão a cumprir este regulamento ou este regime mas vamos deixá-los fazer o Innovation Hub não é mais troca de informação eu quero fazer isto recebo e há um diálogo e uma interlocução com o regulador e os aceleradores é lançar um problema e ir resolver com o regulador isto é que é muito interessante reparem o Lloyds Bank está no mesmo sítio do que este Billion que é uma startup portanto estão os dois no mesmo espaço no coorte 1 do Sandbox e FCA isto é muito interessante porque está realmente a criar este level playing field para toda a gente aceder a ser regulated by design e pronto e obviamente isto está a puxar as empresas para investirem tornarem-se mais eficientes e obviamente isto vai trazer mais qualidade e os preços baixarem tecnologias que estão a ser desenvolvidas obviamente o Distributed Ledger que suporta estas ICOs online platforms de crowdfundings etc de marketplaces uma série de coisas uma série de open banking APIs biométrica portanto está a ser um desenvolvimento em larga escala e são muitas as empresas pequenas que entram esta mancha azul são das empresas pequenas que estão a entrar isto obviamente que as startups têm um papel enorme como são muito focadas trazer aqui alguma inovação e o que foi muito interessante de ver foi que por exemplo o number 25 quando anunciou que vinha para Portugal roubar comissões foi um bocadinho wake up call para um dos nossos reguladores dizer que eu tenho realmente que abrir aqui esta questão da abertura digital de conta bancária que até uma startup alemã está a abrir contas digitais em Portugal e eu não estou a deixar os bancos portugueses fazerem e esta arbitragem regulatória obviamente que eles agora já estão no próximo passo que já é sem video call nós pronto ainda estamos com a video call mas passo a passo estamos a chegar lá e por exemplo este exemplo da Cedars que está a ser colocada por um banco que é a Fidor é uma ideia extraordinária porque realmente a Cedars que tem aqui é uma plataforma que até apresentou aqui hoje tem é Equity Crowdfunding que permite aos investidores diversificarem a sua carteira para um ativo diferente esta ideia foi tida com um player português mas com esta andar para trás e para a frente da regulação eles acabaram por lançar com um player alemão e as comissões que poderiam estar a ser geradas com o impacto global que isto teve saiu na Bloomberg saiu na Reuters saiu em todo o lado perdeu-se para Portugal e ganhou-se para a Alemanha eficiências Challenger Banks está a ser muito completamente interessante porque os reguladores criam mais competição e esta competição obviamente traz inovação porque se eu vou entrar no mercado eu tenho que trazer alguma coisa diferente dos outros players seja o preço seja a qualidade seja o que for mas eu tenho que ser diferente tenho que me diferenciar e até porque em Inglaterra três bancos tinham 17% do loan origination portanto aquela capacidade que o Afonso essa referia de passar dinheiro para a economia estava muito em risco quando se deu a crise e então alteraram o processo de abertura de Challenger Bank License criaram esta figura mais simples para poder testar e portanto criar este ambiente de teste e realmente hoje em dia há imensos bancos imenso investimento se virmos este gráfico que é o Net Promote Score que é a qualidade que os clientes atribuem muitos deles estão acima da Apple e portanto o cliente ganhou ao contrário dos bancos antigos estão muito lá para trás e o investimento é impressionante o Atom Bank levantou 206 milhões de euros portanto este pop-up tem influência e ainda hoje o Number 26 anunciou 160 milhões da Tencent que é quem faz um chat chinês portanto está a haver mesmo muito investimento até no White Label Bank portanto só este armazém esta commodity bank que é o Solaris Bank levantou 56 milhões de euros do BBVA portanto há dinheiro a mexer e Inglaterra está a ganhar imenso com este facto e é uma questão de tamanho Inglaterra tem mercado tem história não a Estónia a TransferWise levantou 280 milhões estónios obviamente estão regulados também no UK mas é uma empresa dos Bálticos aliás a Lituânia decidiu não vamos ser os melhores em pagamentos e já desde 2016 estão a montar a infraestrutura para isto o Luxemburgo também é um país muito pequenino mas obviamente com muita tradição financeira montou este loft Luxemburg House for Financial Technology e que também está a fazer aqui um bocadinho este papel de coordenação entre os vários players e Portugal quer dizer tem sido muito interessante e nós na Portugal FinTech temos uma proposta de Innovation Hub e de colaboração com todos os reguladores que poderia ser diferenciador e estamos a percorrer o caminho quanto a isto mas basicamente seria aqui um esforço conjunto e temos notado imensa abertura da parte da regulação aliás dos reguladores de realmente agarrarmos esta oportunidade de transformarmos Portugal e acho que num país FinTech Friendly um país em que os empreendedores quando escolherem um país para arrancar poderem pensar em Portugal e ainda temos hipótese de nos diferenciar dos outros e pronto muito obrigado aplausos 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 Obrigado